Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas da Gráfica e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como escanear um arquivo aqui e gerar o PDF, tá? pra você mandar aí pros seus clientes esse é um serviço bem recorrente, o pessoal chega aqui e pede pra escanear na realidade sempre pede pra imprimir um documento o cliente assina e em seguida pede pra gente escanear e enviar por e-mail ou pelo WhatsApp aí então esse vídeo vai te ajudar bastante aí, é um novo serviço pra você já oferecer pros seus clientes que você vai aprender aqui no nosso canal bora lá? então a gente tá com a impressora aqui posicionada a gente tem duas impressoras aqui então a gente tem a Epson 375 e a gente tem a Epson 4160 bom, esse processo ele é bem idêntico entre as impressoras e a gente vai fazer aqui agora bom, tá aqui o documento, né? o cliente imprimiu, fez todos os processos, ele vai ficar aqui então o que a gente vai fazer? com a impressora ligada a gente vai abrir a tampa da impressora e a gente tem aqui, deixa eu mostrar pra vocês tá vendo que a gente tem essa seta aqui? então sempre a gente tem que colocar o nosso documento virado pra cá e encostar aqui nessa seta, tá vendo? desse jeitinho aqui, então sempre coloca o seu documento aqui não recomendo colocar aqui, vai escanear? vai mas sempre coloca do jeito que tá aqui nessa parte aqui de cima, tá? nessa seta lembrando que isso aqui serve pra sheriff serve pra bastante coisa que você for fazer na sua gráfica, tá? então, a gente vai fazer esse processo aqui deixa o caminhão passar é, filho, sei ver a gráfica aí na frente da rua é assim mesmo é caminhão, é gente gritando criança eita, bora lá vamos perder o foco tá aqui, colocamos o nosso documento aqui a gente vai fechar uma dica que eu deixo pra vocês você sempre pode limpar esse vidro aqui com pano ou com algodão com álcool um pouquinho não joga água aqui, tá? não joga nada de líquido aqui é só pra você limpar pra não dar problema na hora do scanner posicionou o papel? deixamos aqui o papel fechamos aqui aqui na impressora a gente não vai fazer nada apesar de que dá pra gente fazer o scanner por aqui mas é o que eu vou te ensinar a fazer pelo computador que já é tudo ali certinho, tá? então bora lá pro computador vamos iniciar agora então a gente vem aqui no computador eu vou digitar scan e aí ele vai aparecer duas opções como eu tenho duas impressoras eu instalei tá? esses dois aqui aí você vai me perguntar como instala? gente, quando você compra a impressora quando você pega a impressora sempre tem todos os drives da impressora pra você instalar no seu computador e aí sempre vai ter os drives do scanner que é esse daqui que a gente vai usar então na Epson 4160 a gente vai ter Epson Scan 2 tá? então a gente vai clicar que é aqui o que a gente está usando tá? então aonde a gente colocou o nosso papel então ele vai abrir aqui 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 ele tem já o último scanner que eu já fiz tá? e aí a gente pode configurar tem as definições principais que seria A4 cor coloca colorido que seria a cor resolução coloca 300 tá? é... rodar não precisa mexer não precisa mexer aqui em nada aqui você vai escolher o formato tá? então sempre PDF eu gosto de deixar sempre PDF que é o que os clientes mais pedem pra mim tá? então PDF nome do arquivo você pode colocar aqui e a pasta de destino é documento dá pra você clicar em pré-visualizar e ele vai mostrar aqui pra você como é que vai ficar ou a gente pode clicar em digitalizar que é o que eu sempre faço quando eu inicio tá? é... um scanner é bem rápido bem simples tá demorando porque eu estou ensinando pra vocês aqui e aqui tem definições avançadas é onde você pode melhorar a sua é... é... o seu scanner vamos dizer assim colocar mais brilho mais contraste gama aí vai ficar é... pelos seus testes tá? eu deixo o padrão aqui não mexo nada e clico aqui em digitalizar e aí ele vai fazer o processo e aí vai é... começar o scanner não mexa não abre a tampa da impressora enquanto estiver fazendo scanner porque o laser vai estar passando aqui e vai estar lendo o documento se você abrir aí ele vai pegar outra vai pegar claridade vai ficar escuro muito claro então não mexa então deixa a impressora terminar o processo tá? bom acabou de terminar e o que acontece ele já envia já pra pasta aqui ó onde a gente acabou de fazer é... o scanner pode perceber que ele tá com uma cor diferente ó tá com uma cor bem diferente do documento original que a gente tava mexendo quase agora olha a diferença esse aqui é o original que a gente imprimiu e esse aqui é o do scanner então você pode perceber que tem uma diferença de cor e aí a gente consegue ajustar isso aqui em definições avançadas ajustando o brilho ajustando o contraste gama e assim por diante como eu faço muito documento deixo do jeito que tá agora se você precisar de fidelidade de cor precisar de ajuste vai alterando aqui e vai mexendo pra que seja aí uma qualidade legal e aí tá o seu documento aqui ó pode abrir ele tá em pdf eu sempre seleciono uma pasta aqui ó pode perceber ó agora lembrando lembra que eu falei sobre você dar uma limpada ó esses pontos aqui ó ó tá vendo é do scanner lá tá vendo esses pontos aqui é do scanner ó então é preciso a gente fazer uma limpeza limpeza com pano seco um pouquinho de álcool em gel passa ali pra dar uma limpada no scanner tá mas seria esse o resultado final e aí você já pode enviar esses arquivos aí para o seu cliente tá bom a maioria é documento então só enviar rg cpf tudo certinho outra coisa bem importante pra você passa uma pasta aí é coloca no google drive ou alguma coisa e só e faz o scanner dos seus documentos do seu rg da sua cnh de tudo e deixa guardado tá aí você me pergunta pra que você precisar em algum lugar precisar fazer alguma coisa já está ali guardado tá então essa dica aí é uma dica bem pessoal passa o scanner e deixa guardado aí é os seus documentos que qualquer lugar que você for comprovante de residência ó você já tem tá tudo no drive e aí você já não vai ter aquela ah tem que ir lá não sei o que não já tá tudo guardadinho ali e essa foi a dica pra vocês tá bom se inscreva no canal a gente tá num rumo aí de mil inscritos a gente vai ter novidades aí no canal a gente tá trabalhando pra melhorar os vídeos qualidade áudio a gente já investiu então deixa o seu like aí coloque um comentário aí sugestão crítica a gente vai entender aí vai responder você da melhor forma meu nome é Lucas espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo e até o próximo vídeo falou tchau 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 tchau